vídeo novo siniciano, tô buru na área, vim ver como é que tá a cor do Camaro, parece que tá pronto o carro, mano, chama até em sangue longe, mano, acabei de chegar aqui na PlusArt, a PlusArt é empresa que vem lá pro nosso canal, nossa literalmente bugou, cara, ela tá com audizão aqui, pai, e aí pai, tá bem? E esse audizão aqui? Fazendo uns detalhes internos aqui, louco. Interno? Tem isso também? O que que tá fazendo interno, hein? Tô fazendo esses apliques aqui que é prata. Deixa eu ver, interno também os cara faz tudo, hein, qual que é a parada aí? Esses detalhes aqui da porta, ó, que é tudo prata, tô fazendo em carbono, carbono 5D. Entendi, mais alguma coisa? Só os detalhes internos. Caraca, aí sim, esse vermelho já tinha dele? Isso é um detalhe que ele comprou pela internet mesmo, tipo uma moldura, né, que vai na... Caralho, tetozão é pesado, hein, mano. Nossa, olha isso aqui, mano. Nossa, mano. Será que bugou? E aí, pai? E aí? Tá bem mesmo? Tudo bem, graças a Deus. E esse carro, tá bugando? Tá, hein, mano. O corpo foi embaçado, hein? Você é louco, pai, que isso, brother. Você é louco no sol, mano, é louco demais, cara. Dá pra dar uma puxadinha ali, pai, será? Dá. Ó, o que que falta nele aqui? Essa letra, essa caixa. Então tá. Só amanhã, então. O que vocês acham? Os bugos, hein, mano? Diferentão, hein, velho. Saudade dele pra caralho, viu? Nossa. Vai. Vai, 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 vai. Oi. Tchau, tchau. O que vocês acharam, hein, Felice? Ele ficou pesado Pesado, mano Diferente Preciso fazer os detalhes ali Mas olha a freitona dele Queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí Nos comentários Plusart, que eu não me entendi Sempre fidelizando junto Sempre estando junto Acho que chamou, hein Não pega a cor, né? Não pega, sim Tem que ver pessoalmente Tem que pôr aqui, né, pai? Quebrada nem seu Tá colocando aqui Vai ser o estoquezão, ó Nossa, sensação total, hein O que é esse barulho aí, pai? Tá mexendo, ó É, vou ter que fazer massa Aí Novidade isso aí? É, nada Nunca vi isso aí, não, pai Tô velho já Tô velho em tom de obra Só vi os outros fazendo obra, né? Deixa eu ver seu estoque, ó Estoquezão, hein? Aqui vai ser meio escritório Então, galera É uma manutenção A gente tem que atualizar esse fenômeno aí É uma manutenção, né, Renata? A gente tem que atualizar esse fenômeno aí Cara, eu quero ver se a bandeira pirata nossa vai aguentar, mano Tá ventando demais Vai chover demais Será que vai aguentar a bandeira? Vamos lá ver Vamos subir Eu ia falar subir lá em cima Mas vamos subir na laje pra ver Será que vai aguentar? E é isso aí, galera Mansozinho aí Os caras não param, hein, pai? Vinte e quatro horas aí No gesso, pai E essa chuva aí Será que atrapalha? Será que vai molhar? Vai não, pai Não pode Não pode, filho Se molhou o gesso, ferrou Vai chover Quero ver se a bandeira vai aguentar, mano Gostou da bandeira lá em cima, pai? Já viu algo parecido já? Não É isso mesmo É essa ideia Tem que inovar Olha só como a bandeira tá, mano Será que vai aguentar, velho? Olha isso A bandeirona, velho Mano, eu falei só criança A minha bandeira, velho Mas é, vamos lá Ela tá meio cheia, velho Bacana Deixa eu ver lá de baixo Olha, ela tá Eita, tá chovendo Tá chovendo E aí, galera Vamos fazer uma parada de entretenimento aqui O que vocês acham? Mano, tem muito espaço Eu vou contar pra vocês em passos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Dezoito metros, felas Dá um gol a gol, hein Dezoito metros, né Mais ou menos Mais ou menos Tô pulando de um em um metro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então dá pra fazer tipo um jogo, mano Tem que fazer a curva pra fazer o gol ali O que vocês acham? Tipo aquele jogo do Harry Potter, mano Não sei, mano Não sei Deixa eu a opinião de vocês E eu quero a opinião de vocês Porque a laje é muito grande, mano Tem que ter o campeonato Tem que ter uma brincadeira aqui em cima E vamos ver se a laje é lenta Olha Tem que ver se a Se a campeada é lenta Achei Maria Pegar meu Pegar meu Voou meu Vai chover Voou meu boné Voou meu chapéu Voou Meu Deus, vai chover E aí, dormiu aí? Conseguiu dormir? Não muito Por quê? Porque Bateu o pré-treino Bateu o pré-treino? Mas e você dormiu na onde? Dormiu aqui no chão Dormiu no chão mesmo? Sim E para você, como é que foi a primeira noite aqui? O que você acha? O que você espera na realidade, né? Não o que você espera O que você achou? Tipo Está sendo o que você Está sendo feliz? Está sendo algo Não tem nada de muito diferente Eu acho que tem muitas pessoas no quarto Mas todo mundo dorme muito quieto Então Eu não vi ninguém alcano Então isso é uma coisa muito boa Mas é isso Não sei Não tem muita coisa E as lives vai fazer? Uhum Hoje vai ter live já aqui na casa da Manoma? Tomara, né? Vamos buscar o cabo lá Vamos buscar o cabo, né? Para fazer a live Então galera, hoje foi a primeira noite da Sayori aí na casa Espero que sejam mais e mais e mais E ela consiga voar para onde ela tem que voar, né? Acho que todo mundo aqui na casa tem um objetivo, uma meta Você tem um objetivo e uma meta na cabeça? Tem O que você tem? Me fala para a gente Compartilha para a gente Crescer na Twitch Crescer no YouTube Estou crescendo bastante E você, tipo Sonhou que um dia ia Tipo Sei lá Está em uma casa onde tem marombas No meio de pessoas Que treinam E Consegui evoluir a minha Twitch e tal Não, nem imaginava que existia uma coisa assim Tipo Para mim De entrar e Não sei Ai, sei lá Está sendo tudo novo? Sim, é muito novo Então isso é legal, galera Então é isso O depoimento Qual que era falar? O que você ia falar? Tanto que aqui, tipo Eu não sabia que ia ser uma casa de streamers também Também Desde o início dos meus vídeos, galera Se você não acompanha, pode ver A casa foi destinada a maromba e streamers As pessoas queriam Porque eu estava fazendo um stream Eu tenho uma Twitch também Eu vou voltar a Twitch Pelo menos uma horinha, duas horinhas Fazer alguma coisinha, uma brincadeira Eu vejo uma grande oportunidade de imagem No mundo do game, mano É um puta hype do game, né? Então a gente vai ter E você será a pioneira aqui Será Como é que eu posso dizer? Fala uma palavra aí Uma rainha não é rainha É uma embaixadora aí Do game aí Na casa da maromba E trazer essa parada Porque game é esporte E você vai querer treinar? Você acha que você leva jeito? Treinar jogo? Não, musculação Ah, eu não sei Eu não levo jeito não Eu levo jeito pré-heróico Aí sim, pode me deixar Uma hora da esteira Como é que você quer que esse glúteo Como é que você quer que esse perna aí? É, então Tem que aprender A princípio também Então vamos ver A gente vai motivar vocês Então foi isso, galera Primeira noite aí da Faiori E aí Pai Dormiu bem? Dormi Pai Dormi bem Ela é bem dedicada Já tá dando atenção É, eu já ia arrastar ela com tudo Mas não, um pouquinho Ela vai arrastando Fala falando Arrastar ela Cuidado, hein, Muralha Por quê, Pai? Os caras vão te chamar de Muralha Sofá Mano, os caras tá pesado Eu não... Eu nem sento mais de um sofá Ele tá perdendo a linha, Pai? Não, mas agora, Tocor Ele tá de boa Ele tá esmora Ele aceitou Não aceitou, Pai No fundo dói Aceitou? Já teve música aqui hoje? Vem aqui comigo Eu tenho algo a te falar Aqui é meu amigo O MC Sofá Mano, ele cantou, Pai? Cantou com a gente Então tá evoluindo Porque... Foi? Se você é de civil O vez que eu era o cara É o mais chato do Brasil Mano, porque, galera Ele chorou aqui Eu brigou com o Matheus Porque o Matheus que... Da onde que veio essa história de Sofá aí? Matheus? Matheus Da onde é que veio a história do... Do Dênis Sofá? Da onde que veio? Cara, cara Da onde vem os vídeos Da casa maromba, né? Você é o culpado disso? Não Eu não sou o culpado Inclusive, ele ficou bravo Uma vez falando que eu sou o culpado Obrigado, galera Eu cheguei aqui Eu só mostro o que acontece Cada um tem a sua... Mas é o seu filhão, Pai O que você acha? Ele é o MC Sofá Ou o que ele corre atrás? Assim, as pessoas não entendem que... Quem trabalha com digital Ou tá no celular Ou tá no computador O Dênis Ele tem contatos demais Das coisas que ele faz Pra fazer clipe Pra fazer música Então ele fica muito tempo no celular E a pessoa que fica no celular Ou ela fica sentada em algum lugar E ele fica muito tempo no sofá Mas ele tá trampando Que nem eu fico sentado aqui Se eu tivesse um notebook, por exemplo Eu poderia ficar na minha cama No sofá Então assim Ele faz o corre dele E ele tá no celular O ortoguro também fica bastante tempo no celular Ele sabe como que é Então eu acho que tipo é As pessoas julgam muito, tá ligado? E se ele não fizesse nada Ele não estaria com quantas músicas estouradas Você já fez as pazes com ele, pai? Já Ele pediu desculpa? No mesmo dia, ele pediu desculpa Aí eu falei Não, beleza Ele também pediu desculpa Agora os caras saíram no tapa, velho Não, não Quase Quase Eu ia sair, ó Não, eu não ia sair porque eu não saí Porque eu não brigo Eu não queria um som na cara de ninguém Talvez você não Mas o bicho tava no... Se ele me bater, ele sair Ele estaria errado, pai Eu não brigo Ele chorou Eu fiz assim, ó Eu fui nele assim, ó Ele quer dizer que quase saí Eu fiz assim, ó Eu fiz assim, ó Aí ele ficou bravo A briga de colégio, pai Olhe as câmeras, pai Olheu? Oh, mas aí Peidaram? Nossa, mano Oh, abre essa porra aí, meu Esse cara tá podre, fala-se Nossa, mano Tá vindo pra cá Tá vindo... Sentiu? É isso que você quer pra sua vida, mano Mano, não pode... Mano, o cara tá podre, brother Mano, o que mandou competir, pô? Mano, não, foi os ovos ontem, véi Competição de peito, mano É louco Tô com a muraia Pô Tô impregnando as coisas aqui, pai Cê é doido Mano, tá podre? O peito do marumbeiro Pobre louco é o pior que eu já vi na vida, velho Mano, velho Tá podre, velho Mano, tá podre, velho Mano, como é que você casou, pai? Ela transporta cheiro, pra vocês terem mais ideia Como é que esse cara casou, pai? Olha aquela vista, fellas Olha aquela vista Vou gravar uma história aqui, senão eu vou perder a vista Então esse é o seu setup, é isso? É Teclado Dois monitores E cê aprendeu com quem? Sozinha Sozinha? Cê se irmã com o tempo, Jo? Quase dois anos Quase dois anos E o seu tweet tá como? Senhor e matar, não é isso? Matar e sair Matar e sair Com dois T? Isso Então vamos ver Precisa do que agora? Cabo de rede? Do cabo Finalizando o vídeo, galera Quero agradecer a todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando, né? Queria falar que pensou Vou botar aqui o Google Será que tem X vídeos aqui, galera? Ai Tem coragem, Tuguru, de pôr um W? Ai Será que vai vir X vídeos, pai? Não, não pode vir Ah, vem o ShipNexplicava Pensou em X vídeos Fodeu Esse nosso sitezinho aí É o ShipNexplicava.com O cupom gringa Tem as regatas aí atualizadas já, galera Estudando a plataforma Acho que é esse que eu tô usando O cupom gringa aí Que te dá o direito a viajar com a gente Camisa hype Camisa estudando a plataforma Olha lá os bonézinhos Fideriza lá com o cupom gringazinho Shortzinho Fideriza Tamo junto E a nóis